E agora o comentário de política com a nova comentarista do Jornal da Gazeta, Liliane Ventura. O brasileiro interessado em política que acompanha as sessões da CPI da Covid-19 ficou aí surpreso ao ver o início, logo lá no início dos trabalhos, o presidente Omar Aziz ceder o seu lugar para o senador Fabiano Contrato, para cobrar do depoente o empresário Otávio Facuri uma postagem homofóbica feita contra ele em maio deste ano. Facuri desculpou-se, aspas, para ele. Senador, realmente, meu comentário foi infeliz, foi em tom de brincadeira, fecha aspas. Cabe discutir as consequências da postagem na justiça para quem se sente ofendido, certo? Não! Aí foi que começou a aplicação do conhecido método de fragmentar reputação, com o objetivo de desestabilizar o depoente, principalmente se ele, assegurado por habeas corpus pelo ministro do STF, Dias Toffoli, tinha o direito constitucional de ficar em silêncio. Facuri não hesitou em responder todos os questionamentos sobre disseminação de notícias falsas, do que ele estava sendo acusado. Chamou atenção quando defendeu seu direito de liberdade de expressão e ouviu como resposta do senador Randolfe Rodrigues que, entre aspas, liberdade de opinião é torcer para o Flamengo, mas quando a sua opinião coloca em risco os outros, isso é crime. Para que Código Penal, né? E Constituição? E por falar em disputa no campo das narrativas, Luciano Hang e Otávio Facuri vestem a camisa do patriotismo e ganham cada vez mais a admiração dos que desejam ver sim apurado o destino do dinheiro público na pandemia. De resto, tivemos mais um dia perdido na CPI. É com você, Laerte. Obrigado, Eliane.